Bom dia, bom dia, bom dia galera, aqui nós vamos falar mais uma pescaria, Fui não vai descer o Ju Pardo, pelo Cafan, nosso aprendiz ali, de novo, hoje ele vai ver como é que é remar, o motorista da vez hoje, o profissional, né, você esqueceu de falar, sempre tem um mentiroso, por isso que eu falo que é pesqueiro, o profissional, né, você esqueceu de falar do profissional, entrei um meio tarde na água hoje, mas vamos ver se vai dar bom, tá todo mundo animado, pegar uns douradinhos, né, tá descendo pela etapa do campeonato, eu e o Julião, vamos ver o que que nós pega hoje, dourado, pintado, saindo alguma coisa, nós volto aí galera, beleza, olha só que vista, Começamos a descida, vamos ver o que vai sair hoje, olha lá, o Julião, o Geraldo, olha lá, primeira vez que ele tá descendo com nós batendo de caiaque sem motor, sem nada, primeira vez dele no Rio Pardo, bora lá, bora atrás dos brutos galera, aí rapaziada, demos aquela parada aqui pra hora do almoço, os caiaques na água, nosso turizinho armado, a água tá boa, olha só, acha que errei, momento estressante do dia, comendo um salgadinho, tomando uma coca, bora olha pra lá, vira pra você ver a paisagem, olha lá a coisa feia, não, dá uma olhada no homem, cadeirinha, olha lá o outro lá, apanhando a carretera até agora, que isso meu filho, tô aprendendo, tô ficando bom nisso, tá, tá ficando, tá descendo as corredeiras de boa, né Julião, aí só as naves aqui, hoje né, tá tudo no remo, sem motor, sem motor, no remo, participando do campeonato da Capã, exatamente, nós tá fazendo a terceira etapa, né Julio, no caso eu tô atendendo na terceira etapa, e meu é a quarta etapa, e meu é a terceira, eu só tive uma açãozinha, até agora de matar a baraninha, eu acredito, fiz dois dourados bons, olha que raiva, e é isso aí, vamos ver se vai pegar alguma coisa, se vai pegar peixe, vai tentar voltar, agora, agora é pra falar, olha aí rapaziada, a situação do Julio, olha lá, olha a situação, olha aí galera, parece que o Julião ali, pegou um bruto ali, vamos encostar perto dele, pra ver como é que é, olha o bichinho ali, conseguiu? tá na mão, tá lá, tá lá galera, pegou pintadinho, olha, parabéns Julião, pelo menos um, você consegue embarcar, né? é, vamos ali, ali é onde, com esse cachorro aí, você é louco? não, ali é uma coisa, só pra encostar ali, pesca, hoje, um pintadinho, a senha Martinelli pesca, 30 do 9, 2023, competidor Julio, campeonato Cafã, vamos ver se o bichinho, tá boquinha encostada, rabo, 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 69, 69, 69, agora filma de cima, ele inteiro parado, ele inteiro parado, pegando, ele inteiro, tá pegando inteiro, então sem a Martinelli pesca, 30 do 9, competidor Julio, peraí, não solta não, tem que soltar, tem que soltar, tem que soltar, tem que soltar, eu sei, mas ainda não, deixa eu pegar meu, olha que coisa linda, não dá tempo de ser uma foto não, tem que ir embora, foi pra vida galera, olha que coisa linda, vai lá, vai lá, foi pra vida, foi pra vida, parabéns Julião, aí valeu, parabéns, é isso aí, embora, vem de mim garoto, pintado Julião, peguei, pintadinho, homem, Clayton, manda ai oi, é isso aí, no portão, Está na mão! Está na mão! Ah moleque! Aqui não pesca, irmão! Aqui dá aula! Pintadinho, irmão! Tem que achar lugar para parar agora! Aonde? Calma aí galera, que eu já volto aqui! É mentira! Quer um banho nele? Bora soltar o garoto! Tem um banho nele! Tem um banho nele aqui! Espera aí, espera aí! Aí rapaziada! Pintadinho do campeonato! Agora ela vai fazer a medição e na sequência a soltura! Espera aí, espera aí! Olha para cá! Aí! A senha! Espera aí! Espera aí! Espera aí esse corrido aqui! Você nem diz, você não pode! Competidor Silvano! Vai! Competidor Silvano Alexandre Borges! Senha! Martinelli Pesca! Hoje dia 30 do nove! E aqui um Pintadinho do campeonato! Bora fazer a medição do bichinho galera! Boca encostada! Boca encostada! A senha Martinelli Pesca! 70 centímetros na pontinha do rabo! Tira a mão! 70 centímetros! Espera aí! Deixa eu pegar ele inteiro agora! Encostada! Show de bola! Show de bola! Agora vamos dar vida para o garoto né galera! O que ele está soltado ali Julhão? Aí mesmo você está! Vamos soltar o bichinho aqui rapaziada! Valeu Gabi! Obrigado pela alegria que você me proporcionou! Muito obrigado! Obrigado também! Pronto? Vai embora garoto? Vai! Pronto? Vai embora? Pronto? Na hora que você quiser! Na hora que você quiser que você falar que está bom pode ir! Vai menino! Vai garoto! Vai boneca! Ah moleque! Obrigado senhor! Obrigado irmão! Uh! Acabei de perder um aqui galera! Caralho velho! Tá de sacanagem! Olha o tamanho dessa piranha Júlio! Rapaz! Que piranhossauro bruto! Isso aqui pontoa? Galera! Olha o tamanho disso aqui! Isso aqui vai para o frito! Aí rapaziada! Chegando mais um fundo de uma pescaria! Um resultado bem da hora! Um pintado! Pegar pescado! Pedido e solto! Perdi um pintado! Perdi um dourado! Uma tabarana! E mais um pintado! O Julião pegou um pintado! Parece que perdeu dois dourados também! Se eu não me engano! Agora está aí! Pesco de tarde! Chegando mais um final! Uma pescaria! É isso aí galera! Obrigado aí! Quem chegou até aqui! Que assistiu! Obrigado mesmo! A todos os inscritos do canal! Muito grato a vocês galera! Vamos fazer meu canal crescer! Rapaziada! Beleza? Um abraço a todos! E até a próxima pescaria!